Boa tarde gente amada do meu coração, iniciando mais um vlog pra vocês Hoje é tarde, que dia que é hoje? Nem sei que dia da semana é hoje gente, acho que é quinta Estamos ainda aqui ó, dormindo no colchão gente, ai que delícia, eu adoro dormir no chão Mas vocês não sabem gente, o sacrifício que tá sendo levantar com este bucho, olha o tamanho Deste colchão de madrugada pra fazer xixi Mas eu acho que até o final do dia isso será resolvido Chega de noites que eu tenho que me apoiar aqui ó, pra levantar pra fazer xixi gente É difícil essa vida de buchuda, olha o tamanho Tá grande né, o Arthur tá Moça, amanhã eu tenho consulta, vamos ver como que dão as coisas né Iniciando mais uma tarde aqui de preguicinha As crianças já foram pra escola, já tá tudo certo, hoje eu já dei uma arrumadinha na casa de manhã Limpei a parte de lá né, porque aqui já tava limpo né, a parte da sala, limpei a parte da cozinha, do corredor e do banheiro Só um tapinha só E agora, o que eu vou fazer? Eu acho que a minha cama chega hoje, lembra que eu falei pra vocês que eu tinha uma amiga que vendia a cama? A gente conseguiu fazer um gato aí, vai dar tudo certo E ela falou que talvez ia trazer hoje, então vamos esperar Mas, lembra que eu falei pra vocês que eu queria forrar a minha mesinha lá da sala, as mesinhas de centro Então eu comprei contact e vou forrar E vou forrar junto com vocês, porque se der porcaria, vocês vão ver na hora, entendeu? Então, deixa eu levantar, criar coragem Consegui E forrar a minha mesinha e mostrar pra vocês Então, continue aqui comigo em mais esse vlog aí Não sei o que eu vou fazer hoje, mas fica aqui com a gente Bom, gente, essas são as mesinhas Já mostrei pra vocês várias vezes no Instagram São lá da loja bem decorada, era um trio Na verdade, é um trio, mas eu só tô usando duas aqui Então, eu vou forrar ela de contact aqui em cima, tá vendo? Porque ela não é branca, ela é off-white, ó Tá vendo como diz todo o rack? Que é, ser? Tá vendo? Aí eu comprei ontem um metro e meio de contact Paguei nove reais nessa quantidade E vamos forrar, vamos ver se vai dar certo Tomara, né, gente? Porque se não der Se não der, nós tira e deixa ela off-white Mas eu quero deixar ela branquinha Na verdade, eu queria também forrar o pezinho dela da cor do pé do rack, tá vendo? Ó, do pé da mesa Existe uma forma Tem uma amiga lá no Instagram Que eu não lembro qual que é o Instagram dela agora Que ela forrou o pé da mesa dela, gente Será que eu consigo? Ele é meio ovalado, sei lá Bom, se eu conseguir, depois eu falo com vocês E aí, nós temos aqui um cookie Cookie? Cookie! Um Vitório Que foi vídeo Vão me ajudar, né? Então, bora lá Vou limpar ela aqui em cima E vou começar a forrar Vamos ver se vai dar certo Bom, gente, eu já cortei aqui as folhinhas, né? Na medida certa Aí eu já separei aqui, ó Um paninho que eu vou passar com álcool Uma espátula e um cartão velho Que eu não vou fazer aquela técnica de molhar, não, tá? Eu vou fazer seco mesmo Devagarzinho, com paciência E bora aí Que vocês vão acompanhar junto comigo Bom, pessoal Eu vou começar a fazer a pequenininha Então, eu vou limpar aqui com álcool Tirar toda a pontinha Eu confesso que eu gosto de trabalhar mais com vinil Porque eu acho ele mais grosso, sabe? Eu acho o contact muito fininho Mas Era o que tinha pra hoje Então Vai O contact mesmo Eu vou aqui com a espátula, ó Tirando aqui o arzinho Tirando aqui de baixo A peliculazinha, ó E passando devagar E passando em E passando em E passando em Aqui Eu vou A gente acha que com cartão está me dando melhor. Bom, gente, já fiz aqui a primeira. Aí falta cortar só as rebarbinhas, né? Mas eu gostei bastante, ficou bem pouquinha a bolha. Quase nenhuma, bem perceptível. Só aqui que sujou um pouquinho, ó. Tá vendo? Ó, as bolinhas. Bem pouquinho, ó. Mas depois eu pego uma agulhinha e tiro ela. Eu não gosto daquele sistema de molhar, não. Porque eu também fiquei com medo por ser madeira. Eu não sei a qualidade da madeira, né? Vai que eu estrague. E aqui sujou, que era do durex mesmo. Depois eu dou uma limpadinha. Então, deixa eu dar mais uma esticadinha. E tirar os retalhinhos do lado, né? Que sobraram. Bom, gente, uma já tá pronta. Olha como ficou linda. Olha a diferença. Tá vendo de uma pra outra, ó? Eu achei que ficou bem legal. Não deu trabalho, vocês viram, né? Já limpei aquela sujeirinha que tava do durex, ó. Passei um sapólio. Esse contact que eu comprei, ele é fosco, tá, gente? Deixa eu focar melhor. Ele é fosco. Ele não é brilho que nem o haki. Mas é porque era o único que tinha. Mas eu achei que ficou lindo, ó. Aí, no final, a gente vai ver a diferença que dá no ambiente em si, né? Agora eu vou fazer essa outra aqui. E foi muito rápido, gente. Coisa de 10 minutos. Peguei o estilete bem afiado. Vocês viram que foi num corte só, né? Praticamente pra tirar aqui as beiradinhas. Só aqui, ó, que deu uma falhadinha. Aí eu peguei uma lixa de unha e já tirei o excesso. Mas eu amei o resultado. Agora, fazendo aquela ali. E bora. Que mudar faz bem, né? E lembrando, gente, que isso aqui é contact. Se eu enjoar futuramente, sei lá, quero voltar pro off-white. É só arrancar, passar um sapoliozinho com uma buchinha e já era. Tá nova de novo, né? E vai proteger também, né? Porque às vezes sempre vem alguém aqui e coloca um copo, alguma coisa. Aqui é o contact. Passa um paninho. Tá novo de novo. Então, bora fazer aquela ali. Tchau. 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 E tcharam! Tchau. Tchau. T話as duas mesas brancas. Vocês viram como a segunda eu fiz bem mais rápido, gente? Acho que eu já tava mais experiente. Ficou umas bolinhas pequenininhas ainda. Tá vendo? Mas aí depois eu vou deixar sentar lá pra amanhã Eu, se ainda tiver essas bolinhas Porque o contact, ele vai se ajustando, né? Ao móvel Aí se tiver ainda, eu pego uma agulhinha bem fininha E corto e tiro o ar Corto não, né? Dou um furinho bem perceptível e tiro o ar E aí, o que vocês acharam? Ficou bem mais legal, né, gente? Ó, em relação ao rack, ó É uma pena que ela tem o pé mais escuro, ó Mas, isso não é problema, né, gente? Eu posso encapar depois os pés Ou não, deixar assim mesmo Porque eu coloquei aquele banco ali, ó Com a minha costela de adão Que eu também não sei se vai ficar ali Mas enfim, então não ficou tão... É que no vídeo parece que ele é mais escuro Não é tão escurão assim, não E o que vocês acharam? Gente, eu amei 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 e amo ainda mais a possibilidade De ter dois móveis em um, né? Porque a hora que eu enjoar Eu posso arrancar esse contact E aí eu vou ter um móvel novo De novo, né? E agora, deixa eu virar aqui pra mim Bom, gente, agora Eu vou deixar secar ali, né? E eu tenho uma montanha de roupa aqui Pra dobrar Além das decorações do rack Que eu não coloquei ainda Que ainda tô decidindo O que eu vou pôr O que eu não vou pôr Enfim, acho que eu vou dobrar essa roupinha Enquanto a minha cama não chega Eu espero que chegue hoje, né, gente? E eu não quero fazer muito esforço, não Porque ontem eu abusei do esforço E hoje eu tô com uma cólicazinha esquisita, sabe? Então hoje eu vou pegar mais leve Como eu já limpei lá, né? E aqui tá limpinho Eu vou dobrar essa roupa, então E assim que for surgindo novidades Aí eu vou contando pra vocês, tá? Fica aí Já se inscreve Se inscreve, amiga Ativa o sininho Porque o sininho é o que faz você receber as novidades E olha que novidade tá tendo, hein? E segue no Instagram Porque no Instagram Provavelmente isso aqui vai tudo antes Então se você segue lá Você já fica sabendo em primeira mão Que tá acontecendo E deixa o like do amor, né? Porque gravar isso aqui, gente Põe no tripé e tira do tripé E posiciona assim, posiciona assim E olha o que eu ia fazer ontem Eu falei, ah, vou fazer Não, mas eu vou fazer pra compartilhar com as meninas Amanhã eu faço e gravo Então dá esse crédito aí, hein? Então, bora encarar ali a montanha de roupa Que é o que tem pra hoje Música 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 Música